Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje tá batendo um papo comigo aqui o Diego Zacarias, multi-empresário, fundador da Brasil Nutri Shop e da Franquias do Futuro. Cara, obrigado por ter vindo aí, bater esse papo comigo. Prazer. Você viu que novinho, que cara novinho, bonitão. Prazer é todo meu amigo, parceiro de longa data. Parceiro de longa data, a gente já fez umas festas por aí. Muito bom, né? Cara, valeu você ter vindo aí bater esse papo comigo. Antes da gente continuar esse papo, deixa eu dar o recado do meu patrocinador aqui, que é a Gebraidote, que é do Gabriel Baidote, também muito meu amigo, todo mundo já conhece, quem acompanha aqui o Curitiba Podcast. Gabriel, ele é um especialista em treinamento incorporativo de vendas. Se você tem uma pequena empresa, uma média empresa, uma eu-empresa, você precisa equalizar seu processo comercial. E é isso que ele faz. Isso é o braço educacional dele. Não é, ele não é guru da internet, que vai vender curso pra você. E é isso. Não. Ele realmente faz pela tua empresa. Por conta do patrocínio aqui do Curitiba do Curitiba Podcast, você vai ganhar 30 minutos de mentoria gratuita com ele mesmo, tá? Então, no QR Code na tela, o link na descrição. E o melhor, recentemente, ele é o mais novo licenciado e único do Brasil, do Grand Cardone. Se você não sabe quem é o Grand Cardone, dá uma gulgada aí, você vai saber quem é o Grand Cardone. Então, ele tá trazendo esse tipo de conhecimento pra você. Então, vai lá, conheça o trabalho dele, faz essa mentoria gratuita de 30 minutinhos, que eu garanto pra você, vai ser o seu melhor mês de vendas. Você tem que ter um processo comercial na sua empresa que realmente funciona. Ah, eu quero ficar rico investindo no mercado financeiro, quero ficar rico no Airbnb. Cara, você precisa ter grana pra fazer isso. E só ganha grana você vendendo. É o único jeito de ficar rico de verdade, não é, Niumar? Exatamente. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. A parte do comércio, né? É super importante você ter um processo empresarial muito otimizado. A eficiência dos colaboradores, isso traz um resultado significativamente maior do que você manter o padrão. Exatamente. Então, fechou. Tá dado o recado aí, novamente, link na descrição, QR Code na tela, vai lá, confere, confia. Se for ruim, você pode vir aqui me hatear, que eu não vou falar nada pra você. Fechou. É isso aí, meu querido. Mano, você é um cara que eu conheço, né? E você é um cara muito tranquilão, assim, né? Geralmente, geralmente o perfil de empresário, empreendedor, assim, você que tem várias... Agitado. É agitado. Exatamente. É loucão, é mais o meu jeito, assim, mais aceleradão, e você é tranquilo. Eu, apesar de eu ser bastante comercial, bastante empreendedor, porque eu aprendi, durante uma boa etapa da minha vida, a vender. Desde os sete anos, eu já trabalhava com vendas. Meu pai tinha um mercadinho no interior do Paraná, então eu já atendia o cliente, já vendia. Então, eu criei esse hábito de vendas, esse hábito comercial, durante o segundo grau, durante a faculdade, abrir pequenas empresas. Mas, hoje em dia, eu fico mais no back-office, mais em estratégias, é mais meu perfil. Eu sou um pouco mais introvertido, então, apesar de ser muito importante ter essa parte de vendas, eu consigo hoje transferir para a minha equipe, né? Eu faço treinamentos da minha equipe e fico mais no back-office, mais na parte estratégica. Então, eu acabei que perdi um pouco dessa loucura de vendas, de faca na caveira. Mas você chegou... Sou mais tranquilo, eu já cheguei. Você chegou aceleradão? Já cheguei a ser muito acelerado, né? De vender, de viajar, de apresentar projeto em outros lugares. Então, isso eu já fiz em Portugal, já viajei para Portugal para apresentar projeto. Que rápido! Não era... é... faca nos dentes mesmo. Hoje em dia, eu já estou mais calmo, né? Eu já tenho uma equipe grande já, uma equipe comercial bacana. Então, eu fico mais no back-office, mais no treinamento. Você é formado em quem mesmo? Não me lembro, desculpa. Eu sou administrador de empresas. Tenho MBA em planejamento estratégico e sou engenheiro químico pela Federal de Santa Catarina. Nossa! Tenho três formações. A engenharia química foi sensacional por questões de raciocínio, lógica. Não é um curso fácil. Não, imagina. Não me trouxe um aprendizado técnico que eu trago para hoje, mas em termos de competências técnicas, raciocínio, foco no resultado, na resolução do problema. Isso aí me ajudou no empreendedorismo, com certeza. Você é jovem. E como é que você fez essas duas faculdades? Já empreendeu? Você fundou o primeiro Brasil Nutri-Shop. Em quanto tempo? Eu, quando eu estava na faculdade, já na engenharia química, eu me formei com 22 anos em engenharia química. Então, eu comecei mais cedo, segundo grau, me formei com 23 anos. Ah, tá. Quando eu estava na faculdade, eu tinha duas empresas. Uma empresa que era em sociedade com a minha irmã, que era uma loja de roupas em União da Vitória, interior do Paraná. Então, eu gerenciava a distância, ela ficava mais ali. E era uma loja pequena, né? Aquela história, vai lá para o Brás, compra roupa. E eu cuidava da parte administrativa, financeira, estratégia de Instagram, de marketing no geral, captação de clientes, retenção de clientes, treinamento de funcionário. E isso com a expertise que eu tinha lá da engenharia química, eu estudava no Google naquela época lá. Porque eu não tinha treinamento nenhum, né? E essa foi a primeira empresa que eu criei, né? Eu deveria ter uns 18, 19 anos nessa época aí. Caramba! Aí, mais no final da faculdade de engenharia química, é federal, não tem custo nenhum, mas meu pai me ajudava aí com uns 400 reais por mês. Na época, é como se fosse uns 1.500 hoje. Não é grande coisa para você dividir um apartamento com mais três, para sair em festa, para você comer bem. Eu lembro que aquele tempo, cara, tinha um negócio chamado Vale um Convite. Que para você sair em festa, você tinha que ficar convertendo, respondendo quiz, você ganhava pontos. E aí, esses pontos, cara, você trocava por ingresso para ir na balada, né? E aí, a balada liberava 10 ingressos para isso daí. Então, dois minutos para meia-noite ia virar, ia começar, né? Trocar os ingressos, já tinha 50 pessoas. Então, você tinha que ficar bem esperto lá com os seus pontos para tentar pegar o ingresso lá para o El Divino. Mas era só a entrada ou a birita estava? Não, não, era só a entrada. Era só a entrada. E aí, lá, a gente, em três, quatro, rachava um dreyer com uma coca de dois litros, cara. É o fígado jovem, né? Isso, né? Fígado jovem, ia tudo, né? Graças a Deus que não tinha corote naquela época, senão já estava morto, né? Já era. Já era. E era isso. E aí, na metade da faculdade, eu decidi a loja de roupa. Então, aquela história, no começo, eu acho que o boi, o dono do boi, ele tem que estar perto para ele engordar. Pelo menos no começo do negócio. E eu já iniciei o negócio de loja um pouco longe, distante. Então, quem que é o Nilmar para os funcionários? Qual é o cara lá que está fazendo faculdade, que sai em festa? E eu estou aqui, né? Trabalhando aqui. Não devo muita satisfação para ele. Vou fazer do meu jeito. Ele vem aqui dar um treinamento. No outro dia, não é seguido o jeito das pessoas. Então, não deu muito certo. Ficou dois anos esse empreendimento aí. Tinha meses que dava lucro. Mil reais de lucro. Tinha meses que dava mil reais de prejuízo. Mas foi um puto de um aprendizado. É, escola, né? Foi uma escola. Foi o meu primeiro negócio aí. Durou dois anos. Muitos contatos. Networking. Aprendizado no segmento de moda, né? Aí, na metade da faculdade, eu resolvi criar uma empresa de diaristas. Lá em Floripa, né? É, eu percebia que era muito complicado lá. Universitário, principalmente. Pô, eu preciso de uma diarista. É, cara, não achava. E se achava, achava uma que ia lá fazer merda na tua casa. Não ia quebrar alguma coisa. Não limpava direito. É, não aparecia. Então, o que eu fiz? Eu criei um processo seletivo de avaliação. Eu procurei aí umas cinquenta diaristas em Florianópolis inteiro. Fiz entrevista com as cinquenta diaristas pra conhecer elas. Dessas cinquenta, aí sobraram umas vinte, que eu já descartei. Eu montei todo um plano, né? Comecei a correr atrás, divulgar na faculdade. Quem que é diarista entra em contato comigo, que eu faço agenciamento. Eu me responsabilizo se ela causar algum prejuízo. Eles entravam em contato comigo. Eu falava com a diarista. Ela ia limpar a casa do indivíduo. E no final, ele entregava pra mim uma pesquisa de avaliação. E com o tempo, eu ia classificando quem ficava, né? Ia, logicamente, ia encontrando mais, porque sempre saía gente de fora, né? Então, esse foi o meu primeiro desafio. Já tava começando me dar uma graninha, três vezes mais do que a mesada, que eu tinha na época, né? Então, já dava pra, no lugar do Dreyer, já dava pra comprar uma Raisca, né? Uma Raisca e um energético. Já deu uma melhorada, né? Talvez, se não conseguisse, eu valia o convite e dava pra pagar R$50,00. Então, já começou a melhorar um pouco, né? E aí, cara, uma vez eu tive um problema, que eu fiquei uns dois anos ganhando nisso daí. Não era muita coisa, também eram uns mil e pouco por mês que sobrava de lucro e dava um trabalhinho significativo. Tava lá estudando pra prova, no meio da aula lá. Tinha que agendar a diarista. O cara que iria pra universitário, na pressa aí. É, que é pra agora. E a tarde, manda mensagem pra mim e não vou deixar o cara na mão, que é um cliente já, né? Então, tinha que dar um jeito. Tinha que sair da aula, ligar pra diarista, achar quem podia, né? Porque eu não tinha um aplicativo muito eficiente. Cara, era... Passa o atos pra mim, eu disparo a lista de transmissão pra todo mundo. Quem pode, me avisa. Eu volto pro cara, combino o horário certinho e vai embora. E um belo dia, cara, eu fui fazer a entrevista com uma outra diarista, deixei o carro no jardim dela, né? Tava conversando com ela na casa dela. E aí, o menino, o filho dela, entrou no meu carro, soltou o freio de mão e meu carro bateu no muro, cara. Cara, meu carro não tinha seguro, tinha um Fiesta ainda, 1.0, vermelho. Nossa! Estragou toda a frente. Tudo aquilo ali, o prejuízo que eu tive, o lucro foi dos três anos, né? Foi. Nossa, que moleque capeta do cacete! E pior que eu não tinha nem como cobrar, né? Não dava cobrar. Mas enfim, foi outra empresa que eu tive um aprendizado muito grande também, né? Então, basicamente, essas foram as duas empresas. Aí, eu me formei em engenharia química e aí, depois disso, eu passei no programa trainee do Grupo Boticário, que foi o primeiro programa do Grupo Boticário realizado. Era o Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice, The Build Box, Skin Gen, tinha várias empresas. Tinha até empresas de sojas ligadas ao Grupo Boticário na época, né? Isso pela tua formação de engenharia química? Isso, na verdade, no processo seletivo, eu me inscrevi, primeira opção, engenheiro, e segunda opção, financeiro, né? Que eu sempre gostei da parte financeira também. E no programa trainee, o cara era extremamente concorrido. Tinha mil candidatos por vaga do Brasil inteiro, só tinham dez vagas. Eu não fui escolhido para ser engenheiro de fábrica, mas o diretor financeiro do grupo, que na época era o Fernando Modé, decidiu me contratar, eu passei por entrevista aí com mais de dez gerentes na época, né? Para fazer o processo seletivo. Caramba! Cara, tinha primeiro entrevista com empresas terceirizadas de fora, depois tinha dinâmica de grupo, depois tinha com o cara do RH, depois tinha com o gerente que ia na operação, depois tinha com o diretor financeiro, e depois tinha uma avaliação final com o presidente, né? Que era, na época, era o Arthur. Enfim, o Fernando Modé gostou do meu perfil, desse perfil de empreendedor, com conhecimento de financeiro, de business, e o perfil engenheiro que ele queria buscar justamente porque na área financeira ele queria implantar uma área de gestão de riscos corporativos, para todo o grupo. Então, ele gostou do meu perfil, aceitei, entrei no programa trainee, e o meu primeiro desafio no programa trainee, o desafio já era grande, o programa trainee durava um ano e meio, e nesse um ano e meio, eles investiam em cada trainee, dos dez, em cada trainee, quinhentos mil reais. Caramba! Treinamentos com consultorias de São Paulo, treinamento proatividade, inteligência emocional, trabalho em equipe, tudo quanto é treinamento para desenvolver competências pessoais. Então, foi um ano inteiro de treinamento, praticamente, e paralelo a isso, eu comecei uma área chamada gestão de riscos corporativos. No que que consistia essa área? Primeiro, o Boticário contratou aí, tinha que fazer um processo seletivo, para escolher qual das big four, Price, Deloitte, KPMG, e na época era a Risk Office também. Consultorias de planejamento estratégico, de gestão de riscos. Então, eu era o responsável, em conjunto com eles, para implantar essa área dentro do Boticário. Então, eu era o head do negócio ali, ia puxar dentro do Boticário. Treinei, recém-formado ali, não foi fácil, imagina. Eu vim lá de Paulo Frontier, cidade de cinco mil habitantes lá, outra cultura. Bom, já é uma puta vitória, né? Não, é uma puta vitória, cara. Mas eu, depois eu posso voltar um pouco nessa história, acho que o perrengue maior que eu passei foi na transição entre o primeiro grau, que eu saí lá de Paulo Frontier, e fui para a União da Vitória. Estudando no Colégio de Padre, particular, mudou a cultura, eu não conseguia nem me integrar direito, cara. Era foda. Mas, enfim, aos poucos foi indo, né? E aí, eu comecei a desenvolver esse projeto, e, cara, foi dois anos entrevistando cinquenta e poucos gerentes, duzentos e poucos coordenadores, para entender o processo deles, logística, meio ambiente, financeiro, marketing, produtos, industrial. Você era o dono do processo, né? Você é o Matusalém que está lá, trinta anos no Boticário. Eu tinha que chegar a fazer uma entrevista contigo. Logicamente, eu pegava um material prévio e entendia como é que funciona todo o processo de cobranças, por exemplo, do mercado, né? Da consultoria. Eu entendia, chegava para ter uma conversa contigo. O que você faz, cara? Me conta aí. Eu, né? Com... Hum... Vinte... Vinte e cinco anos, né? O cara deve pensar, que saco que esse moleque é? Porra, cara. Eu tenho que trabalhar aqui, cara. Vem o cara aí, gestão de risco, que merda de gestão de risco é essa, cara? Tem que produzir aqui, cara. Tem que cobrar os inadimplentes aqui. Enfim, o grupo começou a crescer muito. O presidente, o conselho de administração, achou necessário ter uma área corporativa de gestão de riscos, que atuasse em todas as áreas, né? Então, eu entrevistava o cara para conhecer o processo dele. A partir de conhecer o processo dele, eu sugeria melhorias e identificava possíveis riscos. Falava, cara, nessa etapa do processo aqui, você pode ter um risco de imagem. Não para o teu processo, para o boticário. Então, isso aqui a gente tem que estudar para ver se não elimina, para não mudar o processo. Então, eu tive que fazer isso em todas as áreas. No final, eu elaborei um projeto em parecer com todas as melhorias em todos os processos. Tinha gente que não me aguentava mais lá. E tanto eu enchei o saco, não era uma entrevista, cara. Eu fazia uma entrevista... Era um interrogatório. O básico. Eu ia para casa, estudava isso daí, trazia referências no mercado, voltava para você de novo e falava, cara, acho que isso aí está meio errado, hein? O que você quer falar aqui, moleque? Pô, eu estou 30 horas aqui. Aí já ligava o presidente e ela... Tira esse moleque daqui, cara. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar porque não está dando certo, né? Enfim. Mas tinha o apoio do presidente, então o negócio acaba andando, né? Sim, claro. Aí nesse projeto aí, cada trainee tinha que recuperar, tinha que recuperar o que a empresa investiu nele para continuar dentro do Boticário. Nesse projeto aí, eu trouxe um milhão e meio de perdas evitadas. Não foi recurso direto, mas perdas que foram evitadas por melhoria nos processos. Processos de inadimplência, cobrança, de meio ambiente, de descarte, de produtos, de reaproveitamento, de tudo um pouco, né? Que legal. Aí eu fui contratado. Cara, puta de um aprendizado isso daí. Isso aí foi cinco faculdades de... Ah, imagino, né, cara? De administração, de marketing. Totalmente a empresa que você estava transitando. De produtos. Cara, cinco mil funcionários na época. Falei com todos os... Os... Pica do Boticário. Você ficou bom tempo lá. Presidente. Apresentava coisa para o conselho de administração. Esse programa de trainee dura um ano e meio desse projeto, para me entregar o projeto. Aí depois eu fui contratado, né? Na época eu acho que o salário do trainee lá era R$3,500. Bom. O cara saiu de mesada de R$3,00, R$3,500. No Boticário. No Boticário, em Curitiba. Pô, já mudou a vida, né? É. Eu lembro que na época eu já comprei um I-30. E aí... Não, não bastasse comprar um I-30, que era meia novidade, eu envelopei ele de branco ainda. Nossa! Não tinha, cara. Não tinha. Não tinha, porque era preto e prata e... Acho que era preto e prata só. O pessoal achava de mosca branca ele. Enfim. Aí fui contratado na área de planejamento estratégico do grupo Boticário, né? Aham. Aí durante três anos fiquei nessa área de planejamento estratégico. Ali atuava junto com o gerente, com o presidente, participando de reuniões, conselho de administração. E aí cuidava mais do planejamento a médio e longo prazo das áreas do grupo, né? Então eu fiquei também, foi um aprendizado gigantesco que me trouxe uma base de conhecimento muito grande de você não se preocupar com a operação hoje, né? Boticário não era ano que vem, médio prazo. Tem empresas que vão fazer hoje, vão fazer um planejamento estratégico. Cara, seis meses. Planejamento estratégico, né? Dependendo do porte da empresa, né? Dependendo do giro da empresa, da concorrência, de como é que tá o mercado, mas o Boticário era 25 anos. Então, o que eu planejei naquela época junto com as áreas, o pessoal tá desenvolvendo agora. Lógico que o planejamento estratégico, não só do Boticário, mas da Eudora, quem disse Perenice, ele vai mudando ano a ano, né? De acordo com entrada de novos concorrentes, mudanças no mercado, veio a pandemia, poxa, loja física deu uma diminuída, acelera mais em site, em comércio, em venda direta. Então, tem muita mudança que o planejamento todo estratégico, né? Que o planejamento estratégico você define a visão, né? Da empresa, onde que ela quer chegar abaixo dessa visão. Por exemplo, a visão queremos ser a empresa, a maior empresa em venda direta do Brasil com faturamento até 2010 de 23 bilhões. a visão, ela tem que estar clara, tem que ter metas e tem que ter prazo. E abaixo dessa visão você cria os objetivos. Como é que eu vou fazer isso, cara? Eu vou implantar uma equipe de revenda, eu vou fazer esse projeto, eu vou fazer esse, tem objetivos. Em cada um desses objetivos tem ações, né? Que você tem que destrinchar isso, cara, isso aí vira, bicho, uma planilha de 500 ações. Que você tem que estar constantemente revisando. cada uma dessas ações pertence a uma área. Pra gente fazer isso, cara, a tua produção, a tua fábrica, Arthur era o nome do cara também, vai ter que dobrar tal produto, porque a revenda trabalha com mais esse produto. Então tinha que mexer lá, tinha que mexer no marketing, embalagem, reformular a embalagem, porque pra revendora talvez é diferente da imagem que tem que passar no site, a dona de casa ali, enfim, outra pegada. Então, cara, um planejamento estratégico, você fecha uma vez por ano ele, mas você tem que estar revisando mês a mês. Mês a mês tem reunião pra definir, se vai mudar, uma iniciativa vai entrar, outra vai sair. Então foi um aprendizado muito grande isso daí. E aí, tava em 2016, cara, 2016, veio a crise, 2017, né? Crise financeira, ou 18, agora não... Ah, agora não me lembro. Foi essa época aí. Veio a crise forte, faturamento começou a cair 30%, boticário, de outras empresas também. E aí, o que que o presidente, de forma errada, na minha opinião, faz? Corta o marketing, investimentos em marketing, e corta uma área chamada planejamento estratégico. No momento que não podia, né? No momento que não podia. Óbvio. Você tinha que olhar a concorrência, o que que vamos fazer, tá em crise. Crise é uma oportunidade, se você souber trabalhar com ela, né? A planejamento estratégico identifica as oportunidades da crise, né? Exatamente. Quando alguém tá chorando, alguém tá vendo ele no lenço. Exatamente, exatamente. Então, cortaram a área inteira. Nessa época, eu saí do Boticário. Saí do Boticário e foi um período, cara, que eu tava bem estressado, inclusive. Muita reunião pra conselho de administração, pressão. Então, eu tava num período, assim, alguns meses da minha vida, já um pouco desmotivado, um pouco deprimido. E aí, veio o baque ali, cara, peguei rescisão, meu dinheiro, fui pra Europa, fiquei uns cinco meses na Europa. Cara, torrei todo o dinheiro. Não sobrou um puto, cara. Ah, mas foi bom. Fica um puto que eu me gasto justificado. Sobrou um puto no bolso, cara. Eu só deixei pra voltar embora. E aí, eu sei que eu tinha minha família no interior, meu pai é agricultor, minha mãe tem uma lojinha lá no interior também. No pior dos casos, me daria uma ajuda, né? Mas enfim, voltei pra Curitiba, fiquei aí mais um mês, tava dividindo a casa, ainda com, era meu primo, mais dois aqui. E aí, apareceu uma oportunidade, um amigo meu que tinha loja de suplementos aqui, e o cara não era bom administrador, né? Eu fiz uma proposta pra ele, cara, me dá aí 20% dos lucros, eu te ajudo a administrar isso daí, vamos pra frente. né? Você cuida do que se é bom, parcerias, negociação com fornecedores, melhorar a margem, e eu vou cuidar da equipe. Eficiência, processos, indicadores, apresentar relatório, vou cuidar disso daí, financeiro, enfim. Aí ele começou a prospectar novos clientes, começou a melhorar o negócio, fiquei mais ou menos um ano. Peguei todo o know-how do negócio ali. Falei, cara, 20% pra mim, né? Pouco, 20% do que tava faturando ali, voltei a ganhar R$1.500, né? No final do Boticário eu já tava ganhando uns R$12, cara, então a diferença que deu pra aquela época lá, né? Fui parar de gestão de risco, planejamento estratégico, daí voltei pra R$1.500. Mas vida de empreendedor é essa, cara. Não pode desanimar. É, o financeiro é montanha-russa. Montanha-russa, exatamente isso daí. Aí eu voltei, fiquei um tempo com ele, eu falei, cara, eu tenho vontade de abrir o meu site de suplementos, né? Mas não tinha dinheiro pra investir em estoque. Ele falou, cara, tudo bem, super parceiro, né? Falou, tudo bem, mas você só não pode, quiser continuar aqui comigo, não pode deixar de fazer as tuas coisas aqui. Abri meu site, falei, tranquilo, abri meu site de suplementos. Já com o nome Brasil Nutri Shop? Na época, cara, chamava ofertas anabólicas. Nossa! Nossa! Sabe por quê? Vai chamar atenção. Vai chamar atenção. É isso que tinha. O nome é escroto pra caralho. Vai chamar atenção. Não porque, não que tinha nada, né? Sim, mas é lógico, naquela época. Era pra chamar atenção, né? Só que no meu site, o que eu tinha de estoque, eu comprei um estoque, eu morava lá num apartamento, lá perto do Jardim Botânico, lá. E, cara, tinha um quartinho lá, eu deveria ter uns 500 reais em suplementos. Tinha três potes de creatina, dois de whey, isso aí tava no meu site, né? Eu acabei de fazer o site, paguei uns 2 mil no site, cadastrei esses produtos, falei, cara, não vou nem divulgar esse site aí, né? Não tem como, né? Aí, o que que eu fazia? Eu anunciava os produtos do, do meu amigo, no meu site. Aí foi que começou a surgir a ideia do franquia online, né? Falei, cara, não vou anunciar esse site do jeito que tá, mas peraí, eu posso fazer o seguinte, o cara lá tem 300 mil reais em estoque, eu vou fazer uma parceria com ele, eu vou pegar esse estoque dele, vou elaborar um API de integração, tive que correr atrás disso porque nem era comum na época. Conversei com uma empresa, integramos o estoque dele com o meu site, um belo dia, o meu site passou a ter 300 mil, né? Só que a minha margem era muito ruim porque eu tinha que pagar pra ele, ele pagava pro fornecedor, eu pagava ainda uma margem pra ele, aí eu vendia pro cliente que chorava por um desconto ainda, e cara, e eu comecei a vender pelo meu site. Então, vendia, por exemplo, aí comecei a aumentar meu estoque físico gradativamente, mas eu vendia um produto, o cara comprava, eu tinha muito azar, cara. Sempre que saía uma compra, um produto tava lá na loja dele, alguém chegava lá na Silva Jardim, lá perto do Bariguí, e o outro tava lá no Botânico, lá no Jardim Botânico. Aí, cara, pra juntar o meu com o dele, tinha que pagar dois motoboy. Dois motoboy, embalar, pagar margem, eu tinha prejuízo. Na maioria das vezes eu tinha prejuízo. Mas eu fiquei um tempo assim, tomando um pouco de prejuízo, e, enfim, como trabalhava lá com ele ainda, gerar tráfego, conseguir clientes, né? Eu pegava aquele dinheiro todo, não gastava muito, ia investindo no meu estoque. Meu estoque, durante um ano, foi crescendo. Chegou a uns 50 mil, mais ou menos, né? Então, já começou a ter menos esses problemas, a minha margem começou a aumentar mais. Um ano tocando essa empresa, aí eu tive uma sacada. Eu falei, cara, tenho experiência em planejamento estratégico, conheço de A a Z, como funciona uma franquia, sei estruturar uma franquia, circular de oferta, contrato, plano de negócio, tudo sei circular, não preciso nem de empresa para fazer isso, nem de escritório de advocacia para montar contrato. Tive a ideia de criar um sistema estilo dropshipping de franquia online. Se eu pude fazer isso e ter um site para vender suplementos sem estoque, por que eu não posso fazer um para o Daniel? Que ele vai escolher o danielsuplementos.com.br, eu vou fazer o site para ele, eu vou integrar o site dele com o meu estoque e a responsabilidade dele é só divulgar quando o teu cliente compra e eu entrego direto na casa dele, da sua casa, da casa dele, no caso, né? Cliente. E você, no final do mês, recebe o lucro das vendas. Na verdade, é um sistema dropshipping. É, dropshipping. Só que eu criei toda uma estrutura de circular de oferta, você vai ter o teu site com nome próprio, Instagram, Facebook, material publicitário, suporte de consultoria, as imagens por semana para você postar nas suas redes sociais. Então, você não vai ter esses custos com marketing aí. E aí, comecei a criar esse modelo. Aí, a primeira franquia, cara, eu vendi para um amigo meu que estudou engenharia química comigo. Foi o Luiz, que hoje é o meu sócio na Brasil Nutri Shopping na franquia do futuro, né? Primeira franquia ele comprou. Acho que foi por 15 mil a franquia online, né? Toda franquia online. O segundo foi um amigo meu que comprou de São Paulo. Então, eu já comecei a vender para os meus... Os caras mais chegados. E a ideia era sensacional, cara. Quem escutava isso na época? Não, pô. Há um tempo... Cara, isso há um tempo... Cara, um tempo atrás, isso era ouro. 2016, 2017? Vou ter um site. Todo mundo queria ter site. Eu vou ter um site do meu nome, sem precisar ter estoque de produto, sem precisar ter local físico, sem precisar entregar o produto, e o meu trabalho é só divulgar, cara, isso aí era ouro. Só que eu não tinha apresentação. Eu apresentava aqui, ó. Pegava um papelzinho e ia desenhando para o cara. Sabe como é o meu estoque aqui, ó. Vamos escolher o nome do teu site, vai integrar aqui, você vai vender para o cliente, a gente vai entregar. E funcionou assim, né? Enfim, aí já entrou 30 mil, investi em estoque, e aí comecei a focar nisso, né? Divulgava ali as vendas de produto para consumidor final, mas comecei a focar em franquia. Comecei a elaborar uns PowerPoint, né? E aí, o primeiro passo para captar interessados foi o público-alvo meu. Que público que era esse? Personais, nutricionistas, porque esses caras já tinham contato com quem consome suplementos. Sim. Então, eu entrava em contato com todos os personais nutricionistas da região do Paraná. Inclusive, os primeiros que eu fechei foi de Maringá. Eu peguei, cara, entrei em contato com uns 15 nutricionistas. Falei, olha, por telefone rapidinho, eu quero te apresentar uma ideia. Tá, vem aqui então. Agendei com 5 desses 15, só que 5 que eu queria agendar. Peguei um ônibus de madrugada de Curitiba aqui, fui para Maringá lá. Tinha dois que eu tive que pagar a entrevista, pagar a consulta, porque eles não queriam me atender. Só para falar do projeto. Ô, cara, não perde a oportunidade. Não, vou pagar a consulta. Nem serviu para consultar. Você vai comer banana. Não, 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 você não está entendendo. Vem cá, espera aí. Deixa eu, espera aí. Espera aí, pegou o bloquinho. Você tem um papel e uma caneta aqui? Deixa eu apresentar uma coisa. Foi bem assim. E aí, cara, eu apresentei para esses 5 lá e 3 fecharam a franquia. Então, fechei mais 3 franquias. E foi assim durante os 4 meses. Eu viajava, apresentava, ia fechando, ia fechando. E aí, comecei a estruturar a equipe, né? Colocar a equipe aí para cuidar do espaço do produto, cuidar do estoque financeiro. E eu, cada vez mais focado em fazer isso daí. E esses contratos iniciais, cara, para você ter ideia, porque quando você desenvolve uma franquia, tem um negócio chamado circular de oferta de franquia. Dentro dessa circular, tem um contrato de franquia, que estabelece as responsabilidades do franqueado, as minhas, várias cláusulas super importantes. Quando eu iniciei, cara, o meu contrato tinha 3 páginas, cara. Hoje tem 30. Nossa! Tem 30. Tinha 3 páginas. Então, era muito furo, cara. Era muito problema que voltava para mim, porque não foi combinado, né? Enfim, em um ano, depois disso, eu comecei a fazer menos prospecção e mais divulgação ativa. Então, Facebook, Instagram, entrava em sites parceiros relacionados à franquia, divulgava a franquia da Brasil Nutri Shopping, né? E vinham interessados até mim. Esses interessados entravam em contato com o Atos, se ligavam e aí explicavam o modelo, mandavam apresentação. É mais ou menos como funciona hoje, só que o material era bem mais pobre, né? Então, a gente começou a fechar assim. Em um ano fazendo isso, a gente já tinha vendido 400 franquias no Brasil. Brasil inteiro. Caramba! Todos os estados do Brasil. Nessa época aí, a gente ganhou até um prêmio da ABF como a empresa que mais vendeu franquia em um ano. Foi histórico isso daí. Foi uma coisa... Uma conquista bem bacana, assim. Enfim, depois daquela época, já era perto de 2018, a rede de franqueado já estava com 500 franqueados no Brasil inteiro. A estrutura de pessoas, o estoque já estava ali perto de quase 500 mil reais. A gente já tinha um local, não era mais na minha casa, né? Eu tinha uma casa, cara, que nessa intermediação aí, até chegar nesse ponto de 2018, eu morava com o meu primo e mais um cara, lá no Juvevê ainda, a casa era grande. Você entrava, a casa baixava, tinha uma sala grande, que ficava todos os moradores ali, né? Os meus funcionários já tinham cinco, eles tinham que passar pela sala. Às vezes estava meu primo de cueca no sofá dele, comendo omelete ali. E aí eles passavam, e aí tinha um espacinho ali para eles sentarem. E aí, mais para frente um pouco, tinha meu Rottweiler. Grabo pra caramba, cara. E lá no outro lado, o estoque, né? Numa casinha pequena. E, cara, era engraçado, bicho. Às vezes o Rottweiler escapava, dava susto na galera. Prateleiras, sabe aquelas prateleiras de... Aquelas pretas que você encaixa uma na outra? Sim. Cara, durante um ano, acho que aconteceu de cair umas cinco vezes na madrugada, a cara só escutava um suplemento pote caindo pra tudo, coentalado. Passava o dia organizando aquele negócio lá. Foi um perrengue. Perrengue, perrengue. Perrengue. Isso é o empreendedor brasileiro, né? É o perrengue. Exato. E aí, cara, depois disso, a gente estruturou um centro de distribuição. Em pouco tempo já tinha aí 30 funcionários. E aí, chegou 2018, não dava para eu tocar a franquia do futuro, que é vender franquias. E a Brasil Nutri Shopping. Então, eu fiz um acordo com o meu sócio. Você vai cuidar da logística, estoque, funcionários e toda a rede de franquiados do Brasil Nutri Shopping. Eu vou sumir. Eu fui o fundador do Brasil Nutri Shopping, e CEO, né? Passei o cargo de CEO pra ele. Hoje eu sou sócio fundador do Brasil Nutri Shopping. E formei a franquia do futuro. O que que a franquia do futuro é? Uma empresa pra criar esse mesmo modelo de franquia online, digital, que a gente fez na Brasil Nutri Shopping e outras marcas. De cosméticos, de joias, pet shop. Então, comecei com isso. Formei outra equipe de marketing, outra equipe comercial. E aí, minha responsabilidade até hoje, dentro disso, é prospectar empresas, transformar essas empresas em franquia online, vender as franquias online dessas empresas, e eu fico com a responsabilidade só da venda da franquia. Depois que o franquiado assina o contrato, quem faz a gestão é a marca. Então, eu sou só uma empresa que vende franquia deles. Tá. É uma aceleradora, né? É, exatamente. Dentro desse percurso todo, esses foram meus negócios principais, né? Que estão até hoje. Tive outras empresas, outras tentativas, algumas estão indo pra frente, outras não, né? Que normal. Empreendedor é isso, cara. Você sempre tá vendo aqui a oportunidade. Empreendedor não foca mais no segmento. Ah, eu sou apaixonado por segmento. Ah, não. Não. Empreendedor, ele foca na oportunidade no negócio, como é que tá a concorrência, quem que apareceu de sócio, como é que tá a... Enfim, a oportunidade no momento, né? Então, o empreendedor foca justamente nisso. Você é um cara, já tá claro aqui, que você é um cara muito eficiente. Mas o que faz? Qual é uma disciplina? Qual é o truque pra ser tão eficiente assim? Pra você ser uma pessoa eficiente? Olha, eu... A minha eficiência pessoal, Daniel, é... Primeiro, você tem que ser planejado, você tem que se planejar, você não pode deixar, como diz aí o Zeca Pagodinho, deixar a vida te levar. Você tem que ser planejado. Eu vou falar o que você precisa ser e vou falar como eu faço. Tá. Você precisa ser planejado, você precisa ser organizado, não adianta você fazer um brainstorming, um planejamento, se você não organiza isso aí de acordo com prioridades, de acordo com aonde vai essas prioridades. Você vai fazer quando? Segunda, terça, quarta e quinta? Que horas? Não pode deixar perdido. Chega na sexta-feira lá, você não fez nada, porque acumulou tudo. Porque a tendência das pessoas é fazer as coisas mais fáceis. Você tem que fazer as coisas mais importantes. Então, primeiro, planejar. Eu faço planejamento mensal. O que eu vou fazer no mês? Quando você faz um planejamento... Eu faço planejamento mensal, semanal e diário. Quando você faz um planejamento mensal, é totalmente diferente quando você faz um planejamento diário. Quando você faz um planejamento diário, o que você acaba olhando? O que tem para responder no e-mail? Ah, tem aquele problema de venda lá que causou um prejuízo para o cliente, tem que ligar para o cliente, tem que resolver aquilo. E você passa o dia fazendo isso. Passa dias com o mesmo problema. Então, ter um planejamento diário consiste. Ah, aquele problema, o cliente está mais puto da cara. Prioridade. Então, eu vou fazer aquele outra coisa também. Cara, e-mail. Basicamente, vai responder... Vai resolver problemas de e-mail. Quando você faz um planejamento mensal, você pensa... Que dificuldades eu tive esse mês aí? Cara, muita reclamação. Então, o que eu vou fazer no próximo mês? Eu vou fazer um treinamento para resolver esse probleminha meu que eu tenho que ficar todo dia. Então, por isso que eu costumo fazer um planejamento mensal, que são estratégias, atividades mais macro, que elas logicamente vão ser quebradas em semanas. Não são coisas fáceis. Eu vou ter que elaborar a script do treinamento, eu vou ter que contratar a gente para gravar videomaker, enfim. Então, eu faço planejamento mensal, semanal e diário. O mensal, eu quebro em semana. Toda semana, eu pego essa quebra da semana e quebro nos dias da semana. Isso aí preenche, da minha agenda, das 8 às 18, 70% do tempo, o meu planejamento mensal. Os 30% do tempo é pendências que eu resolvo no dia, que muitas eu aprendi a terceirizar para a equipe. Porque a gente também fica muito preso em coisa que a gente poderia transferir e não parou para treinar a pessoa que poderia pegar isso. Então, em resumo, eficiência pessoal, faz planejamento, mensal, semanal e diário, organiza isso e execução e monitoramento. Vai passar uma semana, você vai, puxa, foi bom isso aqui? Às vezes você preencheu a agenda a semana inteira ali, por horas. Eu já mudei muitas vezes. Atividade dentro da hora e não funciona. Chegou na quarta-feira, você está de saco cheio, não quer nem ver aquele planejamento teu. Aí você vai fazer outra coisa. Então, tem que ver como funciona para você. Se você vai colocar na quarta-feira as duas horas da tarde, atividade, ou se você vai fazer a lista na quarta-feira de 10 coisas que você tem para fazer, vai priorizar essas 10 e vai começar a dar mais importante e faz a hora que der vontade. Só que cada pessoa tem um estilo de trabalho. Se você trabalha home office, você tem uma liberdade diferente. Se você é empreendedor, tem uma liberdade diferente. Se você trabalha dentro de um escritório que tem que seguir horários, não tem o que ser feito. Mas você pode moldar isso, você pode sugerir. Esse aí é mais ou menos o segredo do sucesso, do teu sucesso, ou não? Você tem algum... Porque eu pergunto para todos os empreendedores que eu sento aqui, que eu converso. Qual que é o teu segredinho do sucesso? Cara, eu acho que o segredo do sucesso, né? E não o sucesso só no profissional, mas na vida, é uma construção de várias habilidades que você vai experimentando durante a vida. Eu vou dar um exemplo, resumidamente, na minha vida, na minha trajetória de vida, de coisas que eu acho importante para você ter sucesso. Do zero aos 15 anos que eu morava no interior, no mato, não tinha telefone, não tinha internet. Tinha um computador sem internet lá que eu jogava paciência. Campo Minado. É. Cara, mas eu não ficava dentro de casa. Eu tomava banho em rio, passava pinhão, brincava de esconder no mato, roubar fruta. Sei, sei. Escondendo o mato, tá bom. Tá bom. Cara, esse tipo de coisa, carrinho de rolimã, esse tipo de coisa que hoje em dia ninguém faz mais. Ah, isso aí não existe mais. Só que quando você faz só isso, você tem que começar a ser criativo, cara. O que eu vou inventar mais nesse mato aí que não tem nada pra fazer? Cara, eu começava a inventar rojão, ganhava um brinquedo, um caminhão e desmontava ele, tirava o motor, transformava em barco. Eu fazia de tudo, cara. Comecei a ter criatividade. Montei até um mini laboratório em casa lá que mexia com enxofre, mexia com outras coisas lá. Um dia quase pegou fogo lá no quarto. Então, do zero aos quinze, eu ganhei muita criatividade. Dos quinze aos dezoito, que volta e meia, eu voltava lá do colégio de padres e ficava no final de semana na casa dos meus pais, eu comecei a ser um pouco empreendedor. Ia ajudar a minha mãe na loja, voltava antes nas férias, vender no mercado com meu pai também. Tinha uma tradição, cara, que eu acho bacana, eu sempre conto isso daí. É a tradição de ucraniano. Na Páscoa, você pega um saquinho de trigo, você vai na casa das pessoas e joga trigo na frente da porta delas, desejando felicidades, uma Páscoa próspera, aí as pessoas te dão dinheiro. Só que isso eu fiz muito cedo, eu tinha sete anos. Então, eu fazia, meu pai tinha um mercadinho, eu pegava, fiz algumas vezes, eu fazia isso. Meu pai trazia o trigo, eu via os vizinhos, falava para minha mãe fazer um café da manhã bem gostoso, chamava todos os meus amiguinhos da região e dava um pacotinho de trigo para cada um, segregava as casas que cada um tinha que ir, eles iam jogar o trigo, voltavam para mim com o dinheiro, eu ficava com uma parte e devolvia a outra. O cara já era chefe. Com sete anos isso. Nossa. Sete, sete anos. O cara era o mini Silvio Santos. Então, cara, habilidade, criatividade, vendas, para quem quer ser empreendedor, tem que saber vender, cara. Aê, Gebraidote, aí. Tem que saber vender. Ninguém vai ser um empreendedor se não souber vender. Exatamente. Esse é o principal. Não importa se é dentista, se não souber vender. Se você não souber vender, cara, você não vai ser um empreendedor. É. A galera fala, tem muito disso, mas eu não quero ser vendedor. Não vai. Aproveitando aqui o gancho do Gebraidote. Vendas é o meio, não é o fim. Não vai ser a sua profissão. Vendas é o que alavanca qualquer negócio. Exatamente. Então, vendas é um dos principais fatores, né? Então, sempre fui muito vendedor. Negócio de diarista lá, em Floripa também, na loja de roupa, que ia lá atender cliente. Criei muito essa expertise de vender produto, vender ideia. As minhas criatividades viraram projetos, né? Viraram projetos que eu poderia vender. Enfim. Então, criatividade, vendas, você tem que ser resiliente, porque empreendedor, cara... Tem que ter estômago, eu falo muito, tem que ter estômago. Você tem que ter um perfil arriscado. Eu gosto de andar de motocross, eu gosto de adrenalina. Eu corro risco. Cara, se eu tô andando com o meu carro, tem gente que anda sempre com o tanque cheio. O meu tá sempre na reserva. E é o hábito. Eu corro risco ali, tive que ficar umas três vezes na estrada, mas eu assumo risco. É um pouco burrice, né? Você poderia andar ali. Sim, sim. Só que é a característica do empreendedor. De andar de moto, motocross, adrenalina. Ou seja, o que é essa adrenalina pro mundo dos negócios? É botar um dinheiro, você não sabe, você vai dar retorno. Investir o dinheiro que você tem. Sair do teu emprego pra ir pra um negócio novo. Apostar em um sócio que você não conhece. Apostar em um produto e um mercado que você não conhece. Então, cara, criatividade, vendedor, espírito de adrenalina. Você tem que ter isso, cara. Você não pode ter estômago fraco, um pódio. Você não pode. E acima de tudo, se você tiver isso, você tem que ser resiliente porque você vai cair e você vai aprender com os erros. Aprendi ali, cara, errei aqui, na próxima eu vou melhorar. E é outra coisa, assim, tem muita gente perguntar como é que eu vou abrir meu próprio negócio, né? Tento, às vezes, até entender se a pessoa tem as características. É que tem vários tipos de negócio que uns tipos precisam de mais criatividade e outros mais perfil de vendas. Depende muito, né? Sim. Mas, em geral, é isso. Sim. Mas, às vezes, eu falo para as pessoas, cara, você quer montar um negócio? Ele quer fazer tudo do início. E o plano do Sebrae valida, fica um ano desenvolvendo o plano do Sebrae. Não, cara. Para você montar uma empresa hoje, o que eu recomendo que você faça? Primeiro, conheça quem já faz isso, produto que você quer, né? Se você já estudou o produto, vamos supor que você já sabe o que você quer vender. Visite umas empresas, umas cinco, preferência fora da tua cidade. Vá visitar, conversa com o dono, vê quanto que é a margem, vê o que ele mais vende, que tipo de produto mais vende, cria essa ideia na tua cabeça. Sai disso daí, pesquisa cases na internet, sai desses cases na internet, vá falar com clientes que compram isso daí, o teu serviço, produto, quais são as dores. O que você acha que poderia ter a mais na loja dele? Porque aí você começa a criar um diferencial para não ser igual o cara ali. Porque já tem negócio hoje de produto e serviço em tudo quanto é lugar. É muito difícil achar uma ideia nova e botar no mercado. Então, o que você tem que fazer? Você pode botar uma ideia que já existe, mas inovada, com diferencial. Seja no produto, seja no atendimento ao cliente, seja na tua operação logística, seja com negociação com o fornecedor para você ter melhor margem e poder fazer mais promoções, mas tem que ter um diferencial. Então, você faz tudo isso, cara, aí você vai fazer um MVP. Cara, é pegar o produto, quantidade mínimo possível, não precisa abrir site, não precisa abrir local físico, pode ser no teu Instagram pessoal. Começa a vender assim, direto, porta a porta para os teus amigos, vê se tem aceitação. Se tiver aceitação, compra o dobro daquilo, continua nisso. Você viu que vai dar certo? Opa, parece que vai dar certo. Aí você começa a investir. É muito empreendedor quebra porque, cara, vou emprestar 100 mil, vou pegar financiamento, vou botar uma loja, vou comprar o produto, deixo na prateleira, não passa ninguém na loja do cara. O custo mensal do cara já começa a dar prejuízo porque as vendas não suprem isso daí. Não suprem. Exatamente. Eu falo muito assim, eu tenho para mim, eu não investiria, tipo, a win, assim, vou fechar, vender minha página produtora, vou montar um restaurante. Não tenho absolutamente nenhuma experiência com restaurante. Aí eu só quero ter um restaurante. Eu tenho certeza que eu vou quebrar. Só para comer, né? Só para comer, só para comer, só pelo charme, eu tenho um restaurante. Mas eu sei que eu vou quebrar, cara, nunca tive, não sei os pormenores desse negócio. Você tem que estudar. Tem que estudar, não adianta querer, só porque você tem dinheiro, você vai quebrar o negócio. Então eu acho que você tem que ter um mínimo de expertise naquele negócio. Você é um cara que, assim, eu acredito também que para você ter uma empresa que cresce, você tem que ter um time foda. Exatamente. Isso é... Qual é a tua... Eu tenho as minhas visões, mas qual que são as suas para contratar, assim, quando tiver um... Quando tem um candidato? Bom, eu acho que tudo começa com um passo antes, cara. Sim. Quando você tem uma empresa, tem muita gente que acha besteira você fazer planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico? Primeiro, onde você quer chegar, lá eu falei um pouco. Sim. Qual é a tua visão? Abaixo de tudo isso, os objetivos, das iniciativas, quais são os valores da tua empresa? Começa com os teus valores. Por exemplo, a Ambev tem um valor, né? É... Faca no dente, cara, não tem migué. Você vai ganhar bem, mas você tem que entregar. Se tiver que ficar três horas mais, você vai ficar. Esses são os valores da Ambev. E tem outros valores. Quais valores eu tenho? Cara, eu sou muito proativo. Eu sou muito organizado. planejado. Esses são os valores meus e os valores que eu quero passar pra empresa. A empresa tem que ser assim. Você não pode ter uns valores, a empresa pode ter outros valores e os funcionários outros valores. Tem que estar interligado. Então, eu acho que tudo começa assim. A minha empresa, pro produto que eu quero vender, pro cliente que eu quero atender, junto com os valores que eu não posso abrir mão, que são meus, eu vou unir e vou fazer um só. Tá? São os valores meus e das empresas. Esses são os valores da empresa. muitas empresas tem aquela quadrinho lá que não usam pra nada, né? Que botam na parede. Trabalho em equipe, respeito, iniciativa, proatividade. Tendo isso, só que muito bem feito, você vai preparar, você vai estudar o que a pessoa precisa fazer dentro da empresa, qual que é o processo que ela precisa executar. Você lista o processo, entende o processo. pra fazer esse processo aí, que competências pessoais e que competências técnicas a pessoa tem que saber fazer. Aí você vai elaborar o descritivo da vaga, né? Então, você precisa saber Excel, competências pessoais e técnicas, Excel, PowerPoint, programação, financeiro, competências pessoais, que tá muito ligado aos valores, cara. Você tem que ser proativo. não adianta ser proativo. Por quê? Eu não tenho tempo, cara. Eu tenho 50 funcionários, eu não vou ter tempo pra ficar te passando atividade, pra sentar na tua mesa. Você tem que ir buscar coisas, você tem que correr atrás das coisas. Então, tem que ser proativo. E no momento da entrevista, você tem que fazer dinâmicas pra ver se o cara é proativo. Senão, você não pode pegar ele. Porque 90% das pessoas no currículo é proativo. 10%... E todo mundo fala inglês médio. Nossa senhora! Inglês médio. Então, tava escrito assim, Zé, Inglês... Não, não. Eu sou... Inglês e alemão. É, Inglês médio. Então, cara, é isso. 10% na prática são proativos. Então, você vai pegar os valores e vai estipular isso. Que valores você tem que ter? Você tem que ter proativo. Você tem que saber trabalhar em equipe. Você bota o cara na tua empresa, ele tem vergonha de levantar e ir lá no colega pra perguntar se a planilha financeira que ele fez, o cara que tem de Excel, tá boa... Ele não consegue fazer isso. Ele trabalha individual na caixa dele. Ele não tem visão sistêmica de todas as áreas porque ele não consegue conversar com o grupo. Então, ele tem que ser proativo. Não tô falando que seja regra, né? Sim. Proativo. Tem que ser intraempreendedor. O que é intraempreendedor? Foi porque eu fui contratado no boticário. Intraempreendedor é a pessoa que cria áreas, cria projetos dentro de uma empresa. É a mesma coisa que o empreendedor. Eu vou criar projetos, vou criar produto fora. E intraempreendedor é aquele que cria, é empreendedor dentro de uma organização. Ou seja, é o cara que começa a crescer o processo dele aqui, começa a identificar outra oportunidade dele aqui, outra aqui, outra aqui, dá receita. O chefe dele fala, opa, dá receita. Aí ele fala assim, eu não consigo mais fazer isso aqui. Vamos contratar outra pessoa? Vamos. Mais uma aqui, mais uma aqui. Quem que vai gerenciar isso aqui? Daqui a pouco ele sobe aqui. começa a criar outras ideias aqui embaixo. Então, os caras aqui, né? Sobrecarregou. Quem que vai fazer isso aqui? Ninguém mais. Vamos contratar outras caras aqui. Ele começa a criar uma estrutura que ele vira o diretor, o executivo, e tem 50 pessoas abaixo dele. E esse cara tá ganhando 500 pau por mês na empresa. Exatamente. Então, o cara pode crescer muito assim. Você sabe então, falando de funcionário, eu formei um pra você, sabia? Quem? Eu tive um funcionário, trabalhou pra mim um tempo, sei lá, um ano e pouco. Aí, na pandemia, tivemos que mandar embora, que fudeu, e foi trabalhar pra você, foi trabalhar em alguma das tuas empresas. Ah, pode ser, eu tenho mais de oitenta. Na área de vídeo, é, na área de vídeo. Não sei se você vai lembrar, Riro, é um japa. Fred, Fred. Fred. É muito bom, muito bom. Ele é muito zangado, ele é muito engraçado, adorava ele. Tá vendo? Eu formei ali pra você, tá vendo? Então, a gente tem o mesmo, mesmo, é, faro pra uma equipe boa. Show de bola, show de bola. Não sei se ele tá contigo ainda, mas... Tá, ele tá trabalhando comigo. Tá? Ah, que da hora, cara. Inclusive, ele vai pegar férias agora, eu tô preocupado, o que que eu vou botar no lugar dele. A Lurie Vídeos, conhece? É, vou mandar pra vocês aí, então. Fechou. O Riro é incrível, cara, o Riro é uma figuraça. Sensacional. Era muito engraçado, não sei se ele mudou, mas ele era um cara, ele é muito sério. Ele é meio duro. Ele é assim, ele é sério. Ele é bravo. Ele é bravo, ele é bravo. O jeito dele, japonês certinho, o cara mudou alguma coisa, não, vai. Não, não é assim, não. Ele se assustou. Vai, vai, grava, tá rolando por quê? É, não, até pra mim. Eu não tenho ligação direto com ele, que eu tenho coordenadores, mas o coordenador fala exatamente isso. Ele é muito ranzinho. Mas cara, voltando um pouco da eficiência, te amo. Voltando um pouco da eficiência que você falou ali, dos funcionários, o que que assim, que tipo de funcionário que se dá bem na empresa hoje que eu vejo, né? Você pede pro funcionário, cara, me faça um bolo de laranja. O que que a maioria dos funcionários faz? Ah, chefe, mas o que que vai no bolo de laranja? Eu sei que vai laranja, né? Mas me fale, me passe as coisas aí pra eu fazer nos ingredientes. Daí eu faço, tá? Só, e como que faz? Deixa quanto tempo lá no forno? Fermento, quanto de fermento? Funcionário assim, me passa o briefing certo. A maioria, tá? Esse é o padrão que mais tem nas empresas. Essas são as pessoas que não vão crescer dentro de uma empresa. O funcionário que vai crescer dentro de uma empresa é aquele funcionário quando você pede, me dá, me faça um bolo de laranja. Ele vai falar, pode deixar comigo, cara. Ele vai lá, pesquisa no Google, pesquisa com quem já fez bolo de laranja e ele volta pra você, olha, só pra validar contigo pra eu não perder um dia inteiro, porque minha hora vale dinheiro pra empresa, os ingredientes são esses e eu vou fazer dessa forma aqui, ok? Pode mandar bala. Ele vai lá, faz o bolo, traz o bolo pra você que foi o combinado e mais um cafezinho. Esse é o cara que vai crescer. Esse, exatamente. Esse é o cara que vai crescer na empresa. Isso aí. A Isolda, a gente falou assim pra Isolda, repete o que você falou, Isolda, aquele dia. A Isolda, a gente vai colocar você, vai assumir você de carga, você vai ser coordenadora de edição. Qual que foi a sua resposta? Tem que me corromper. Ela falou assim, não, poder me corromper. Melhor não, poder me corromper. Não, poder me corromper. Tô bem, né? Tô bem. Cara, adorei o papo. Muito obrigado por você ter vindo aí. Baita de uma aula. Tem que vir aqui, cara, a gente, eu quero juntar o Gabriel, quero fazer, agora eu tô, tô passando pelo momento do Curitiba Podcast, onde eu vou trazer, não mais só convidado, eu vou trazer temas. Então, eu vou botar quatro pessoas na mesa pra gente falar de empreendedorismo, de vendas e, sei lá, girl power, que vai ser o primeiro que eu vou fazer. Mulheres, sabe, que correm atrás. Não é mulher rica, mulher que é, sabe, então assim, eu quero turismo, filmes, eu quero agora trazer uma coisa mais temática. Porque, galera, já estamos, sei lá, episódios 220, sei lá qual. Já não tem, a galera vai começar a se repetir, não tem mais tanta gente aqui em Curitiba, tem ainda uma galera, mas a gente precisa começar a trazer mais temas e reciclar a galera que já passou aqui e fazer essas rodas de discussão, como o Inteligência Limitada tá fazendo, o Flow tá fazendo, eu acho que essa é a tendência do podcast. E aí, tá feito convite pra voltar aqui e falar de empreendedorismo de novo e... Show de bola. A gente botar na mesa aqui o que cada um acha, aí eu falo um pouco também das minhas experiências também, que é muito louca. Teve de tudo. Teve de tudo. Teve de tudo. E foi muito bacana. Beleza? Fechado, meu amigo. Combinado. Diego, ó, as redes sociais dele tá aí, ó, segue ele, vê o que ele tá publicando lá. E outra coisa, o mais importante, cara, ele também tem um podcast aqui, ó, Pod Viagem, ele não tá muito, né, você não participa muito, você tá mais no... Hoje eu vou gravar três. Hoje eu vou gravar três aqui. Trava três, é. É, mas o Pod Viagem também tá aqui na descrição, segue, curte, é uma galera legal que fala de viagem, eles vão pra tudo quanto é lugar, eles são um podcast itinerante, eles não tem um estúdio fixo que nem eu. Eles rodam aí, né? Entendi. A gente roda o Brasil inteiro e acha pessoas super influentes, né, nesse segmento, que já viajaram pra mais de 100 países. Hoje a gente vai falar com o embaixador da GoPro, o Daniel Cajal aqui. Já vamos ver. Vai falar com um viajante aqui também e vai falar com o Júlio Luckman, que ele é um fitoterápico conhecido aí no Brasil inteiro. Super dicas aí pro corpo, de alimentação, de mente e coisas que notadamente a gente usa em viagens também, né, pra cuidar um pouco da rotina. Que a gente normalmente vai pra viagem, cara, fica duas semanas. Puta, que saudade da minha cama, do feijão com arroz. Por quê, cara? Porque a gente foge da rotina lá. Se a gente consegue manter uma rotina lá, a gente não tem essa vontade tão grande de correr. Voltar logo. Exatamente. Eu não tenho, quando eu viagem, eu não tenho vontade de voltar logo, só você mesmo. Gente, valeu! Compartilha, curte, dá like, você já sabe o caminho aí. Fechou? Até o próximo. Fui! Fui!